Quanto mais o tempo passa, mais aumenta a vontade De deixar esta cidade voltar pro interior No lugar da fumaceira, dessa vida agitada Vou andar pela invernada e sentir cheiro de flor É isso que vou fazer, não estou mais indeciso Volto a viver no mato, meu sítio, meu paraíso De manhã quando eu levanto, não me levanto sozinho Pois escuto os passarinhos alegrando a madrugada Feliz vou lá pro curral, recolho as vacas leiteiras Eu adoro a barulheira do morgir da bezerrada É isso que vou fazer, não estou mais indeciso Volto a viver no mato, meu sítio, meu paraíso Quando é de tardezinha, pego a tralha de pescar Com a mato lá no emborná, eu vou lá pro ribeirão Jogo farelo no poço, a peixarada se assanha E eu que conheço a manha, pego o peixe de montão É isso que vou fazer, não estou mais indeciso Volto a viver no mato, meu sítio, meu paraíso Aos domingos lá no sítio, é daqui bem diferente A gente passa contente, rodeado de amigos Pescando, jogando malha, ó quanta felicidade É por isso que a saudade até hoje está comigo É isso que vou fazer, não estou mais indeciso Volto a viver no mato, meu sítio, meu paraíso